Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 Agora, depois, com o que eu vou fazer? Isso, mas nós vamos fazer. Pai, eu vou fazer isso? Olha a foto com o pincelho, só vou fazer isso. Pincel pra se colocar? Não, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, vamos fazer isso!